Salve, salve rapaziada, beleza? Ó nós de volta aqui Tamo indo lá no poço Dá mais um rolêzinho Tamo aqui com o U2 da GSX 750 Ó o U2 saia, meninão E é isso aí Naquele rolê, suaves Vamos encontrar com a turma lá no posto E é isso aí rapaziada Tá chegando, já deixa aquele like Maroto, se inscreva aí Se não for inscrito, dá essa moral pra nós Vamos ver hoje se vai dar pra dar aquela Acelerada da Hornet Temos Na mira hoje Duas motos que vai dar trabalho Que é uma GSX 750 Do U2 azul E tem uma Z1000, Z800 Do Z do Grau Aí vai dar acelerada Hoje Vamos ver se a Hornet Vai aguentar essas motos Vamos ver se a Hornet Vai aguentar essas motos Porque tá uso pra Hornet Hoje, hein Contra Z800 E GSX 750 Vamos ver Vamos ver qual é que tá Hoje Vamos ver se a Hornet Vai desempenhar o seu papel Eu vou arrumar esse retrovisor aqui Que tem um carro atrás de mim ali Vamos E é isso aí Rapaz É isso aí Vou atracar a turma ali no posto Rapaz Eu vou falar pra vocês A gente fica a semana inteira esperando Chegar o final de semana Pra dar aquele rolê Aquele rolêzinho de leve Rapaz A idade de moto é bom demais Média da Hornet Painel, né 16 com litro Falazendo 16 com litro Diz painel, né Não sei se é isso mesmo Passar aqui no cantinho Eita preula Nossa, meu retrovisor tá todo embaçado, mano Cadê? Ó Eita Ó Eita Prígula Eita Hornetão Hoje você tá Enrolado, hein Hornet Hoje você tá Enrolado Hornet versus 800 GS750 Hoje a A Hornet tá Enrolada Eita Prígula, hein Hornet E Horneteira E é isso aí Rapaz Tá chegando Se esse é aquele like Ajuda nós demais Esse like Maroto aí Tua inscrição Também ajuda Vamos chegar nesses 10 mil inscritos Esse ano Porque Nós tá precisando Desses 10 mil inscritos Aí Vamos ver o povo O povo que tá andando De bicicleta Hoje Hoje o povo anda de bike Vamos ver Vamos ver Ó Um cachorrão Aqui, ó Nossa Aquele ali tá Parecendo Golden, mano Golden Branco Tá parecendo Um Golden Aquele cachorro ali Bonito, hein Eita Preula Os caras Ficou Olhando, mano Os caras Ficou Olhando Os caras Gota De barulho Da moto Nossa Moto de rali Eita Porra Olha o radarzinho Encaixou Radarzinho Encaixou É 40 por hora O radarzinho Eu tô andando De 8 a 48, mano Ó 40 40 Aí Deu 40 agora Radarzinho Isso aí Passei a 39 No radar de 40 Você não tomar cuidado Se você tiver desligado Você passa o radar E já toma Radar de 40 É foda Tem que ficar VA É rapaze Rapaze Bora compartilhar Os vídeos aí Bora compartilhar O canal aí O irmão Com a irmã Com a avó Com o tio Vamos bater Essa meta nossa aí De De 10 mil inscritos Esse ano Esse ano Se nós não conseguir Bater esses 10 mil Aí Tá danado mesmo Mas se Deus quiser Nós vai bater Essa meta aí Esses 10 mil inscritos Sofridos Né não? Ó Os bicicleteiros Bicicleteiros Já estão encostando Ali no posto Pra dar aqueles Rolê de bike Pra dar aquele Rolê de bike Nossa Faz tempo Que eu tô dando De bike Mano Bike é vida Andar de moto É da hora Mano Mas andar de bike Também É da hora Tem dois prazeres Diferentes Né mano Ó Eita Preula Então é isso aí Rapaziada Chegamos aqui No posto Vamos encontrar Com a turma Beleza E é isso aí Se gostou Não esquece Aquele like Aquele maroto Like Se inscreva Se não for inscrito Dá essa moral Pra nós E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau